Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 26 de novembro. Operação República da FASC auxilia a emancipação de jovens egressos dos abrigos e casas-lares. Assentados urbanos recebem autorização para iniciar reforma de prédio ocupado no centro da capital. Vídeo feito por morador de Cachoeira do Sul cria debates sobre conceito de animal de estimação. E o livro que conta a história do clube criado por Ivone Pacheco, a dama do jazz de Porto Alegre. Há um ano entrou em operação a República para Jovens Adultos da Fundação de Assistência Social e Cidadania. A instituição cumpre uma função de passagem até que os egressos de abrigos e casas-lares da capital consigam a sua emancipação. O serviço é destinado a pessoas entre 18 e 24 anos. Como numa boa narrativa, na história de cada um de nós, há diferentes lugares, companhias e desafios emocionais. A escrita pode ser suave ou áspera. Quando a trama inclui fortes rompimentos, quebra de vínculos familiares, especialmente na infância e adolescência, o desfecho é incerto e cheio de dúvidas. Eu nunca pensei que ia sobreviver a isso, de tudo que eu passei. Acho que é uma coisa bem diferente, uma coisa vivida de se passar. Eu achei que aqui ia ser diferente o jeito de eles me tratarem, por eu ser uma mulher trans. A gente tem esse medo. Aconteceu muitas coisas e é muito difícil para mim e para minha família. Agora a gente está retornando a conversar, eu com a minha mãe. Camille, Bruna e Carolina se desvincularam da família em diferentes momentos da vida. E após passarem por outras instituições de acolhimento, hoje vivem no bairro Sarandi, na república criada há um ano pela FASC, a Fundação de Assistência Social. Eles têm aqui o entendimento de como é ter uma casa, as obrigações que a sua residência tem. Então, a gente trabalha para despertar essa questão juntamente com eles. Sempre temos alguém que vai estar com eles aqui trabalhando. A equipe técnica sempre está presente, ou durante a manhã ou a tarde. E aos sinais de semana nós trabalhamos aí no revezamento por plantões. Aqui é que eles começam a adquirir a consciência e entender os porquês da vida. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento técnico e psicossocial, justamente para fazer essa contribuição. É claro que os desafios são muitos. E é por isso que a rede socioassistencial trabalha em conjunto. O núcleo de acolhimento está sempre nos assistindo, seja com uma supervisão, seja com a parte da oferta do serviço. Então, é um trabalho gratificante. O sistema oferece 12 vagas. Atualmente, sete jovens vivem na casa. O tempo de acolhimento pode ser de até 18 meses. Atende a questão da adolescência que se estica um pouquinho, a dificuldade do primeiro emprego, da questão da adaptação e da saída da vida institucional. Já passaram por lá 15 pessoas, 8 pessoas já conseguiram tocar a sua vida. A gente teve alguns recolhimentos interessantes. A gente teve pessoas que procuraram, adolescentes que procuraram, que eram egressos do sistema de recolhimento institucional, tentaram a vida sozinha. Não deu certo e a gente incluiu eles na República. Para ter uma vida autônoma, as meninas estudam e trabalham. Vão construindo novas oportunidades para escrever em novos capítulos. Com a minha casa, com o meu namorado, com tudo dando certo na minha vida. É, com o meu bom emprego, ser fotógrafa. Quando eu cheguei aqui, eu fui tratada com respeito, com carinho. Então, eles me mostraram o que eu posso vencer, o que eu posso conseguir na vida. E eu quero ter minha casa própria. Eu quero me formar como técnica de enfermagem, mas primeiro tem que acabar a escola, né? E eu quero trabalhar numa ala psiquiatria. Quero trabalhar, terminar o colégio. Tanto que, antes da minha avó falecer, eu tinha prometido isso para ela. Que eu ia terminar o colégio, ia conseguir minha casa própria. Sonho ser chefe de cozinha. É, tem que sonhar bastante grande, né? E o Centro Social Marista de Porto Alegre seleciona candidatos entre 18 e 23 anos para o programa Jovem Aprendiz. A instituição oferece cursos gratuitos com aulas práticas de jardinagem. Informações pelo telefone 386-2221, prefixo 51. O prazo para inscrições encerra na próxima sexta-feira, ao meio-dia. E após 18 anos, a reforma do prédio do assentamento, 20 de novembro, foi autorizada pelo governo federal, que destinou imóveis desocupados à moradia popular. Desde 2016, a cooperativa tinha a concessão do direito real do uso do prédio abandonado. O projeto será financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. No dia 30, uma confraternização vai marcar o início da obra, com atividades culturais em frente ao edifício. No segundo andar da construção, que nos anos 70 foi planejada para ser um hospital, estão estampadas histórias de vida. As mãozinhas na parede e a marca de altura são da Tainá e da Dandara, filhas da Seniriane, conhecida como Ni. Eu brinco com o projeto da minha vida, aqui que vão crescer as minhas filhas, e eu brinco, inclusive, que eu serei o fantasma do prédio, porque já são 18 anos da minha vida dedicados aqui, mais dois anos de obra, são 20 anos, que eu vou vir puxar o pé de quem não cuidar do prédio direito. As famílias do 20 de novembro ocuparam outros dois endereços, antes de se estabelecerem na rua Barros Cassal, no centro, em 2007. Ao longo do tempo, providenciaram obras pequenas e organizaram a cooperativa. A reforma total foi autorizada há um mês e é coordenada pelos cooperados, vinculados ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia e à Confederação Nacional de Associações de Moradores. As últimas 14 famílias retiraram os pertences nos últimos dias e a limpeza do terreno para o início da obra já está em andamento. O projeto é para 40 famílias, famílias que estão nessa luta junto há muitos anos também, que moram de aluguel, moram em ocupações, em situações bem precárias, né? E que durante todos esses anos também estavam aguardando, porque todas elas já foram aprovadas pela Caixa, já teve todo um processo, uma luta muito grande para chegar até aqui, né? O projeto prevê a construção de 40 unidades habitacionais, com um custo estimado de 200 mil reais cada. Além das moradias, estão incluídas áreas comuns, como biblioteca, pracinha, espaço cultural e ambientes destinados à geração de renda. A previsão é de que a obra seja concluída em dois anos. A gente venceu muita coisa, a conquista do prédio, muita burocracia, porque não foi fácil uma cooperativa que realmente surge de uma ocupação, que surge vendendo pão, vendendo cuca, fazendo costura, hoje fazer a gestão de uma obra tão importante para o país, porque para nós tem essa referência que é bem importante de dizer que é possível. É possível a gente utilizar os imóveis vazios para garantir moradia popular para as pessoas e no território do centro, sim, porque o povo trabalhador também tem o direito de morar na região central e usufruir de toda a infraestrutura. Agora uma boa notícia para a comunicação pública do Estado. A TVE conquistou o segundo lugar no prêmio Direitos Humanos de Jornalismo na categoria Televisão. A lista foi divulgada hoje pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos. A TVE concorreu ao prêmio com a reportagem 60 Anos do Golpe, que abordou as seis décadas do golpe de 1964, que depôs o então presidente João Goulart e mergulhou o país em 21 anos de ditadura. Num dos muitos desdobramentos dramáticos do período de exceção, professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul perderam seus cargos e precisaram buscar auxílio em outros países. A reportagem especial é de Lisele Félix, com participação de Daniela Bonamigo, Ancelio Hernandes e Rogério Andrade. E a cerimônia de entrega do Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo acontece no dia 10 de dezembro em Porto Alegre. Foi inaugurado hoje em Pequim, o estande do Rio Grande do Sul, na China International Supply Chain Expo, considerado um dos maiores eventos do mundo voltado à cadeia de suprimentos. O evento fez parte da agenda oficial da missão do governo gaúcho na Ásia. O espaço apresenta o potencial do Rio Grande do Sul em setores estratégicos como agronegócio, energia renovável, tecnologia e infraestrutura, com o objetivo de destacar as vantagens competitivas do Estado. Durante a cerimônia de abertura, o governador Eduardo Leite afirmou que a presença no evento para conectar o Rio Grande do Sul ao mercado global, além de promover e consolidar parcerias estratégicas. Ele fez uma apresentação sobre o Estado para uma plateia de centenas de pessoas com a presença do governador Jiubei, província chinesa que tem um protocolo de irmandade firmado com o Estado. No primeiro dia da feira, a comitiva gaúcha também realizou reuniões bilaterais com representantes de empresas chinesas para apresentar projetos como a expansão de parques eólicos e o fortalecimento da cadeia de exportação de grãos e carnes. Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta tem a previsão do tempo. E o livro que conta a história do clube de jazz criado em Porto Alegre pela pianista Ivone Pacheco. Na capital gaúcha, mais um dia de céu cinzento e muito abafado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 26 graus. O Redação TVA está de volta com as informações do tempo. A quarta-feira deve ter chuva na maior parte do Estado. Confira na previsão. Um sistema de baixa pressão se somou à frente fria. Com o fenômeno, a tendência é de precipitações em quase todas as áreas. As exceções ficam por conta das missões, que terá um dia parcialmente nublado e a serra, onde o céu permanece totalmente encoberto. Na faixa oeste, o acumulado projetado é de 70 milímetros. Não devem ocorrer períodos de sol na campanha e no norte. As temperaturas seguem ligeira elevação. Mínima de 21, máxima de 27 graus em Porto Alegre. Variação entre 23 e 29 em Uruguaiana. Os termômetros vão dos 20 aos 26 graus em Bagé. E atenção! Moradores dos 11 bairros de Porto Alegre podem ficar sem água amanhã. O motivo é um desligamento programado no sistema de abastecimento Moinhos de Vento. O Departamento Municipal de Água e Esgotos comunicou que a manutenção é necessária, já avisando o início do verão. A lista completa dos bairros afetados você confere no site da Prefeitura. Um vídeo que circulou pelas redes sociais deu o que falar no município de Cachoeira do Sul, na região central do estado. E abriu uma interrogação. Qual o limite para determinarmos que tipo de animal pode ser considerado um pet? É o que o tal vídeo mostra uma cobra que foi levada para passear, dar uma esticada no centro da cidade. A reportagem é da TV Cachoeira. O vídeo de 40 segundos repercutiu nas redes sociais durante o final de semana. A cobra da espécie jiboia aparece em um banco da Praça José Bonifácio, bem no centro de Cachoeira do Sul. O vídeo foi gravado durante a noite. não havia circulação de pessoas. Logo que foi postado, muitos acreditavam que o vídeo era montagem. Vocês viram esse vídeo aqui? Sim. Vocês sabem onde é que é isso? Aqui. Naquele banco ali. O que a senhora acha sobre esse vídeo? Ah, eu vou te dizer assim, eu achei legal. Eu achei legal porque é uma coisa que a gente não está acostumado a ver na cidade. Até nem sabia que tinha pessoas que cultivavam elmajibói até e isto. Eu gostei do vídeo, achei legal. Achei bem legal mesmo. Não sendo um animal de risco, que traga perigo para a gente. O que o senhor acha desse vídeo aqui? Ah, aonde isso aqui? Você sabe onde é que é isso? Não. Ali, ó. Eu analisei o vídeo. Primeira coisa, foi gravado de noite. Vocês notam que não tem nenhuma pessoa. Então, foi de madrugada. Eu acho que não houve crime nenhum. Não houve maus tratos. O animal está bem tratado. Foi uma brincadeira. A pessoa que, a proprietária desse animal, é uma pessoa que tem toda a documentação em dia. E eu notei um grande preconceito contra os ofídeos. Que bom que as pessoas tratassem as cobras como essa pessoa trata. É legalizada, tem microchip, é minha cliente. É muito, muito bem tratada. E agora, às vezes, por ser uma cobra, eu acho que se fosse um ratinho branco, se fosse qualquer outro animal, não ia ter essa repercussão grande. A famosa jiboia é do cachoeirense Leonardo São Martim. Ela tem quatro anos e já saiu outras vezes para passear aqui pelo centro da cidade. Por telefone, o proprietário da cobra se mostrou surpreso com a repercussão do vídeo. Eu tenho animais, né? Tenho outros animais também. Tenho três serpentes, um sapo e uma coruja. Eu sempre costumo levar mais a coruja para passear, né? Que é indicado, né? Que nem um cachorro, vamos supor. Quanto mais eu passeio com ela, é melhor. Toda hora eu posto no meu Instagram ali. Um vídeo ou outro, né? E aí postei sem... Nunca imaginei que fosse dar a repercussão, né? Que deu. Sobre a legislação, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 498, do ano de 2018, estabelece que animais da fauna silvestre podem ser mantidos como animais de companhia somente se o proprietário estiver em conformidade com as exigências legais, regulatórias e com autorização dos órgãos ambientais. E agora uma notícia triste para a cultura gaúcha. Foi se oputado esta tarde, em Caxias do Sul, o professor e escritor José Clemente Pozenato. Ele morreu ontem à noite, aos 86 anos, devido a complicações decorrentes de um procedimento cardíaco. Natural de São Francisco de Paula, Pozenato era formado em filosofia e doutor em letras. Foi integrante da Academia Rio Grandense e da Academia Sul Brasileira de Letras. Também presidiu o Conselho de Cultura do Rio Grande do Sul. E em setembro de 2022, foi agraciado com a medalha Simões Lopes Neto, uma das maiores honrarias do Estado. Entre suas obras está o Quatrilho, que narra a saga dos imigrantes italianos no Rio Grande do Sul e ganhou uma adaptação para o cinema, indicada ao Oscar em 1996. A Prefeitura de Caxias do Sul, onde Pozenato morava e foi secretário da Cultura, decretou luto oficial de três dias. Um clube de jazz quase secreto que funciona há mais de 40 anos sem parar. O Take Five fica aqui em Porto Alegre e foi criado por um ícone da cidade, a pianista Ivone Pacheco, conhecida como a Dama do Jazz. Esse é o tema do mais recente livro de Consa Dornelis, resultado de um trabalho de pesquisa de mais de 15 anos. Ela já não toca mais no porão da casa do bairro Petrópolis, mas tudo está do jeitinho que ela planejou quando decidiu mudar de vida e trilhar uma carreira no jazz aos 50 anos. Foi só nessa idade que Ivone Pacheco se tornou um ícone da noite porto-alegrense, mas já sabia tocar desde pequena. Quando eles chegaram no hotel que meu avô adquiriu, isso no centro de Porto Alegre, Hotel Metrópole, na Andrade Neves, ela já foi direto, disse que tinha um piano no Hall d'Ontrell e ela já foi direto teclar e ficar dedilhando, enfim. E aí, com o tempo, disseram que tem que fazer aula de música. Com oito anos ela começou com aula de música, acordeon e piano. E nunca mais parou. fez toda a formação musical, se formou em música pelo Liceu Musical Palestrina, foi professora de música em escola municipal e aos 50 anos descobriu que sempre foi artista. Com os filhos crescidos, resolveu colocar um ponto final na vida doméstica e transformou o porão da casa da família no Take Five, clube de jazz. Começou a receber músicos e convidados. Também passou a se apresentar mundo afora. Nós éramos terminando a adolescência, então, tipo assim, o que aconteceu com a mãe? Que não era mais aquela mesma pessoa que cuidava dos filhos, era tudo certinho, no horário certo, toda comportada, e de repente ela modificou. A gente sempre soube que a mãe era diferente, que eu acho que ela era uma artista, mas eu acho que ela estava amarrada, né? Em questão de criar os filhos, casamento, então foi meio dúbio para nós, as duas mulheres que apareceu. Mas no início a gente foi resistente e depois abraçamos a causa. Essa história é contada no livro A Lenda do Jazz Ivone Pacheco, de Consador Nellis. A obra é dividida em duas partes. Na primeira, conta a vida da artista e do Take Five a partir de uma pesquisa em recortes de jornais. Na segunda, dá voz àqueles que dão sentido ao clube, músicos e amigos. Uma mulher, especificamente também, falando de mulheres, né? Ela mudou um certo perfil das mulheres de Porto Alegre naquela época já. Era lindo chegar aqui e ver, assim como ela era rebelde, dinâmica, super artista. Ela encantava as pessoas, né? Pelo jeito dela. Então tinha que essa história constar, né? Para sempre, né? Ivone se despediu do porão em 2022, aos 90 anos. E desde então vive no andar de cima. Mas o clube segue funcionando sob os cuidados da filha Rosa Maria. O mascote, o Jazz, está sempre ali para recepcionar o público. E para ficar por dentro da programação do clube, é só seguir o Instagram, arroba clubedejazztake5. Lá também há informações sobre a venda do livro A Lenda do Jazz, Ivone Pacheco. E nós encerramos com a Ospa Jovem, que às oito da noite faz o concerto de encerramento do ano na Casa da Orquestra, no programa Música Napolitana e Contemporânea. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.